Bom dia pessoal, sou o Eric da Contexto Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco Condomínio Inicial Boste das Flores Pessoal, aqui nós temos uma sala bem ampla, dois ambientes Uma linda decoração na santa pessoal Olha que bacana Show de bola Nós temos a varanda com uma linda vista privilegiada Podemos observar a piscina Top Aqui nós temos a cozinha bem ampla, com planejados Área de serviço pessoal Nós temos o primeiro dormitório bem amplo Aqui nós temos o banheiro com um excelente acabamento, box de vidro, perfeito Aqui nós temos o segundo dormitório pessoal Também bem amplo, com um lindo guarda-roupa planejado E é isso aí pessoal, com um excelente localização aqui no Cidade das Flores, Osasco, com acesso a Raposo Tavares, ao Rodonel Temos outro tipo de comércio bem próximo Aqui na frente do prédio, nós temos pontos de ônibus com fácil acesso a várias linhas Pessoal, para mais informações, acesse nosso site Hoje a gente vai uma visita conosco, estaremos aguardando Até mais